Olá, fique com as emoções de quarta da novela Infância de Romeu e Julieta. Assista agora. Vitor exige que Glaucia convença Vera para que ele volte a trabalhar no Montermercado, senão os segredos envolvendo o hacker serão revelados. Enzo comanda o treino no SEC e agradece Hélio por realizar um sonho antigo. Vitor briga com Mariana por Julieta ser motivo da demissão dele e diz que a irmã não é um bom exemplo para Julieta. Glaucia quer descobrir algum segredo de Vitor para afrontá-lo. Karen aconselha Lívia a não desistir do sonho dela de ser estilista. Mauro e Thelma vão jantar no restaurante. Mariana chega no restaurante para trabalhar e Thelma, Mauro e Daniel ficam surpresos com o novo visual dela. Alex chama os amigos para jogar tabuleiro na casa dele. Em número ímpar, Alex convida Lívia para completar os times. Clara fala para Hélio fazer uma proposta para Enzo e convidá-lo a trabalhar no SEC. Deixe seu gostei e se inscreva.